E salve, salve rapaziada, conseguimos entrar no servidor avançado e agora vamos fazer o teste, beleza? Então galera, deixa seu like aí, muito importante. Então vamos lá pro vídeo. Então galera, vamos ver agora o que tem de novidade. A gente já percebe que mudou aqui um pouco também, ó. A gente tem essa questão aqui, ó, do FF. É, já tem, tá bom? Mas ficou mais organizado, no caso, pra onde eu passei. Tá bom? Vai acrescentar muita coisa, eu acredito eu, mas ficou legal. Aqui já tinha, né, e aqui, ó, ficou a questão do passe de Elite, ficou mais organizado, né, antes você tem que clicar aqui, ó, Fire Pass. Então, vendo mais um pouco, você vai ver aqui um pouco das missões, eventos, mas não tem nada, né, clicando aqui, ou clicando aqui, ó, evento servidor avançado, só tem esse. Aqui, ó, adicionar amigo normal. E, ó, preciso estar no nível 12 para criar ou participar de um squad. Mas, se eu vim aqui, colocar squad, eu consigo entrar. Enfim, começou nível 2 ainda, não tem como, né. Então galera, vamos ver aqui, ó, o que eu achei que é diferente, beleza, ó. Que é só aqui do pet, só aí esse Shiba, tá bom, mano? O cachorrinho voador, coisa que não tem no Free Fire ainda, pelo menos aqui, ó, né. Tem o gatinho, o panda e o cachorro, né. E o outro cachorro aqui. Já aqui tem o Shiba, mano, subiu o Shiba aqui, beleza? Então vamos ver aí, mano, bem interessante. Shiba irá encontrar cogumelos ao redor do marco e marcá-los no mini mapa. Olha aí, o poder do cachorro, legal, mano, gostei, gostei. Ele vai encontrar cogumelos ao redor. É, pelo menos deixar a marquinha aí. Bem interessante aí o Shiba. Pou de bola, galera, gostei. Isso aqui realmente eu gostei, bem interessante também. Sorte Royale, vamos ver o que mudou no Sorte Royale, tá bom? Mesma coisa, né galera, aqui? Mesma coisa, ouro Royale. Também mesma coisa, né. Nada de novo até o momento. Arma Royale, mesma coisa. A Scar. E aqui também a mesma coisa, os cabaí robocópio amarelo. Vamos para a loja, vamos para a loja agora. Do avançado. Assim que a gente entra aqui, galera, tem aqui o recomendado, né, o basicão. Tem o... Vamos clicar em novo para a gente ver. Tem a skin aqui que eu não estou conseguindo baixar o pacote. Talvez esteja atualização ainda, eu entrei muito rápido, né. Então eu não vou estar saindo e entrando no jogo de novo para perder a vaga. Tem outro aqui, outro pacote também, ó. O pacote Inteligência Artificial A124. E tem o fragmento. Tem aqui, ó. Já tinha tudo bem. Tem a caixa aqui do carro. O que é que tem de novo aqui mais? Espírito Viking. O que mais aqui? Caixa Berserker, né. Não tem... Não tem a skin lá da arma que aparece no começo do jogo, ainda não achei. Berserker. Camisa, máscara. Caixa de pet, ó. O que é que tem mais aqui? O giro? Não. É Berserker. Skin de arma, tá bom? Skin da M10, skin da SCAR. Da buia. Mais munição, mais taxa de tiro. É, galera. O que tem de novo é isso. Skatista aqui, galera. Skatista não tem no outro serve também, né. Skatista bem da hora, olha aí. Skatista máscara. Skatista camisa. Skatista calça. Ó, mano. Da hora, velho. Gostei, ó. Olha aí como é que ficou. Da hora, da hora, hein. Vamos ver o que tem mais aqui. E a pacota, o pacote feminino, né. Que é esse daí, ó. De skatista. Suave. O que é que tem mais? O que é que tem mais, galera? Tem o guerreiro peça, que é o que aparece lá no começo do vídeo, né. Muito semelhante aí com o filme de peça. O príncipe da peça, quem assistiu, né. Tá bem parecido aqui. E a mulher. Também ficou da hora, mano. Só não tem que ter o carrinho girando, né. Ficou da hora. Pacota guerreiro peça. Pacota princesa peça. Mil diamantes, mas com certeza vai mudar o valor, né. E aqui, aniquilador, né. Terno Homem de Preto. Terno Preto. É, galera. Acho que é isso. Não temos muita coisa. E esse pacote anjo azul aqui. E skin de pet, tá bom. Prancha. Pacote Dama do Fogo. Ainda não saiu, galera. O personagem lá, mano. Esse que me encabulou aqui. Me deu um pé atrás. Não saiu o novo personagem lá. Só saiu a ela, que é a A1924. É o nome. E saiu aqui as caixas de armas que eu já mostrei pra vocês ali no começo. E tem aqui a caixa Berserco. Pau de Pets. E a caixa de MP40. Sangue dourado. Bom, mano. Então é isso, né. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra mostrar pra vocês. Vamos entrar no jogo também, galera. Tá bom? Aqui em resgatar não tem. Na questão do cubo, né. Falta lá aparecer os personagens que aparecem na tela inicial do jogo. O palhaço também tá faltando, galera. Coisa bem interessante é isso daqui, ó. Tá bom? Isso aqui. Pra novas contas, com certeza vai aparecer. São missões que vocês fazem todos os dias, ó. Essa primeira missão aqui começando. Caminho de Mestre, o nome da missão. O que é que eu tenho que fazer? Pegar qualquer SMG e finalizar o jogo uma vez. Tá bom? Então eu já fiz, já fiz, já fiz. Falta isso aqui, ó. Jogar uma vez com um amigo. Entende? Então eu vou fazendo as missões e vou ganhando alguma coisa aqui. Que o jogo vai me dar, ó. Previsão da recompensa. Aqui eu vou ganhar três tickets de ouro. Tinha esse de gold, né. E pacota de paloma. Então o jogo vai facilitar, provavelmente, para os novos jogadores, ó. Você tá ganhando item aqui também. Então, galera. Agora vamos descobrir qual é o poder e habilidade da personagem aqui. A124. Tá bom? A cyborg. Cyborg, cyborg, enfim. Como você queira chamar. Só lembrando, galera, que converte 25 de PE em vida. O que é PE? Será que é PE? E a última habilidade dela é que converte 50 de PE em vida. Eu acho que isso aqui é automático, tá bom, galera? Isso aqui, pra ruxar, vai ser muito bom, mano. Pra você que tá ali ruxando, levou um capa ou pra gelo. Já usa a habilidade dela. Usa fogueira. Sua vida vai encher, assim, de forma instantânea. Também muito interessante sobre a habilidade dela, galera. Porque tem duas formas de dar as habilidades dos personagens. Existe a forma ativa e a forma passiva. O que é cada um? Não é o que você tá pensando, não, hein, seu safadeiro. Olha só o lobby, mano. Que massa. Pera aí que eu explico, galera. Vamos só ver o lobby aqui e eu explico as duas habilidades. Tem a questão aqui dos DJs, né, mano? Tem que festejar. Tem um pula-pula aqui, ó. E pra lá, pra trás tem uma torre. Que massa, meu negócio no ar, velho. Acho que não tem muita diferença aqui, não, mano. Só essa parte aqui mesmo. Tem um pula-pula, etc, né? Free Fire, dois anos. Não vou conseguir chegar lá atrás. Mas o lobby ficou maneiro, mano. Eles tinham que mudar o lobby, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Só pra lá em cima deve ter só um quadro. Outra coisa, galera. Não apareceu esse personagem aqui, tá bom, né? Essa arma também, ó. Esse daqui de areia também, não. Mas, enfim. Vamos ver se o mapa aqui também tem algo interessante. Hangar. Sentosa. Catatua. Bolsa. Agraviado. Não, galera. Não tem. Então é tranquilo, mano. Até o momento, né? Suave, galera. Mas o que eu tava explicando, né? Qual a diferença de ativa e passiva das habilidades? A habilidade dela é ativa. O que é uma habilidade passiva, tá bom? Vou explicar a passiva primeiro. Esse tipo de habilidade, galera, é quando você caiu aqui no chão e já está usando automaticamente. Ou seja, já é do próprio personagem. Um exemplo bem simples dessa habilidade é a... É a Kelly, tá bom, galera? A Kelly que corre, né? É isso mesmo. Ou seja, assim que ela cai no chão, a habilidade dela já está sendo usada. Por quê? Porque ela já está correndo mais rápido. Já a dela, não. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó. E quando você ativar, você vai conseguir recuperar uma vida automática. Só que aí tem aquela dúvida. Eu não sei se eu preciso de EP pra poder usar, tá bom? Que é a barrinha amarela. Ou se eu consigo usar assim de forma automática. Vamos fazer o teste, tá bom? Então, galera, eu peguei cogumelo. Vamos tentar usar agora, beleza? Olha só, percebe, ó? Encheu automático, mano. Porque eu usei, tá bom? Eu tinha EP, ele meio que consome automático do EP para o HP, tá bom? Isso, 25. Aí depois, começa a encher normalmente, ó. Entenderam agora? Então, ou seja, 25 de EP, ele vai encher automático quando eu ativar, ó. Não, eu estou perdendo 2 de vida, ó. Saca aí a minha vida, beleza? Olha só, 190. Vou usar agora, ó. Olha só, encheu automático, tá bom? Ela recupera 25. Entenderam aí, galera? Se eu não tiver EP, eu não consigo usar. Então, eu tenho que ter EP, tá bom? Vamos só fazer o teste aqui. Mais uma vez, para ver se realmente eu tenho que ter EP ou não. Então, galera, vamos lá testar, ó. Não tenho EP, beleza? Vou testar se eu consigo usar. Não é possível usar uma habilidade ativa no momento. Então, eu vou lá pegar a EP agora. Peguei EP, voltei para safe. Agora, eu vou ativar, ó. Percebe lá, ó. 120 de vida. Vou ativar agora. Vai recuperar, ó. Perú automático, tá bom? Questão de 2, 3 segundos, você recupera. Então, é isso, galera. A única novidade que a gente tem até o momento é sobre essa personagem. Vou ficando por aqui, galera. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seu amigo para que ele também saiba sobre todas as atualizações e novidades aqui. Recuperação de personagem, skin, entre outros, tá bom? Todos os osamentos eu vou lançar aqui no canal. Então, se inscreve, né, beleza? Sua inscrição é muito importante. Compartilha esse vídeo. E agora, vou ficando por aqui. Valeu, Dodini. Tamo junto.